Ai, uu, uu, e eu bebo, 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 bebo mesmo Se tomo minha gelada, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Ai, ou larga minha vida, atrasalado Não é você que me banca, você não paga minhas contas Ha, ha, isso é o rei do faroeste Vê se, ó E todo final de semana Eu tomo minha gelada, isso não é da sua conta E larga minha vida Se tomo minha gelada, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Se tomo minha gelada, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Eu bebo, 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 bebo Oi, larga minha vida, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Oi, isso é o rei do faroeste E aí, eu bebo, 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 bebo Se tomo minha gelada, não é você que me banca E eu bebo, 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 bebo mesmo Mas larga minha vida, tu não paga minhas contas Bebo, 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 bebo mesmo Se tomo minha gelada, não é você que me banca Bebo, 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 bebo mesmo Larga minha vida, não é você que me banca Eita Isso é o rei do faroeste E a turma do calgaceiro Mais um sucesso, hein É o rei do faroeste, menino Eita Já sabe quem é, né Isso é o rei do faroeste E o verdadeiro foco médio Sou eu Vê se Oi, fim de semana chegou E vai rolar a farra Eu chamo as amiguinha Que hoje tem devoada Oi, festa na piscina É só azaração Bora convidar o Bel Pra trazer seu paredão Bora, 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 bora Bil Panqueco do Limão Panqueco do Diamão Poragem do Pelo Bora, 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 bora Panqueco do Limão Bora, 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 bora E Maria rapaz, isso é o rei do faroeste Bora Bill, comer água no complexo do limão Isso é o rei do faroeste O verdadeiro poca médio O fim de semana chegou e vai rolar farra Chama as amiguinha que hoje tem que voar dar Festa na piscina, é só azaração Bora convidar o Bill pra trazer seu paredão Bora, bora, bora Bill No complexo do limão Toma, toma Bora Bill, bora Bill Bora sim do Bill Por isso que eu ali apoiando o Bill Bora, bora Bill No complexo do limão No complexo Bora Bill, bora Bill Bora sim do Bill Raul Toma, toma Toma Aham Oh, oh, oh Céu, rei do faroeste O verdadeiro poca médio Bora Bill Comer água Para as novinhas na piscina Aham Ave Maria Bora Bill Bora fim do Bill O honorado O honorado, seu safado O lindo é coisa que se faz Deixa o cara assistir o jogo Deixa o Bill em paz Fica apirraçando Ele é a família Puta que pariu Uma hora ele perde a cabeça Uma hora ele estoura o fuzil Bora Bill Bora fim do Bill É que o filho do Bill ali é a mulher do Bill Bora Bill Bora fim do 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 Bill O honorado, seu safado O lindo é coisa que se faz Deixa o cara assistir o jogo Deixa o Bill em paz Fica apirraçando Ele é a família Puta que pariu Uma hora ele perde a cabeça Uma hora ele estoura o fuzil Bora Bill Bora fim do 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 Bill Se alguém tacar sem mim, moço Deixa o cop do Bill em paz, meu filho Vem tirar um prazer aí com a família Vem um jogo de futebol O honorado narrador não deixa o cabo em paz Bora fim do Bill Bora fim do Bill O honorado, seu safado O lindo é coisa que se faz Deixa o cara assistir o jogo Deixa o Bill em paz Fica apirraçando Ele é a família Puta que pariu Uma hora ele perde a cabeça Uma hora ele estoura o fuzil Bora Bill Bora fim do 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 Bill É que o fim do Bill Ali é a mulher do Bill Bora fim 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 do Bill O honorado, seu safado O lindo é coisa que se faz Deixa o cara assistir o jogo Deixa o Bill em paz Fica apirraçando Ele é a família Puta que pariu Uma hora ele perde a cabeça Uma hora ele estoura o fuzil Bora fim do Bill É que o fim do Bill Ali é a mulher do Bill Bora fim do Bill Fora 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 fim do Bill Cedo ainda que assim mim, moço Lá em São Paulo Eu era até novo Não me doida não, moço Só me doida não, moço Só me doida não, moço Põe no balanço, Bill Só me doida não, moço Põe no balanço, Bill Tá na gira, meu papai Também na banda do Brasil Argunião Biu, desi, moço A Época do Cruzeiro E a Raquel levou a Juquibox E a Juliana levou o Polidense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Sirlene E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Toma! Isso é o rei do faroeste Aí o cabaré fecha, né? Eu era dono, virei consumidor Aí o pau quebrou Um abraço pra todos os putão do meu Brasil Vem assim, ó! Virei o cabaré que era de vovô Em menos de um mês o cabaré fechou Tô com o nome sujo do SPC Que puta confusão que eu fui me meter E a Raquel levou a Juquibox E a Juliana levou o Politense A máquina de fumaça quem levou foi a Patrícia E as bebidas quem levou foi a Silene E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor E o cabaré que quebrou Depois que eu era dono e virei consumidor Isso é o rei do farol deste Ao vivo do cabaré Do seu Zé Eu era dono e virei consumidor Aí já viu no que dá, né? Aí quebra Fimaria, rapaz